Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está na Rússia para uma visita oficial. O governo brasileiro pretende aprofundar as parcerias em diversas áreas, principalmente educação, ciência, tecnologia, inovação e defesa. De Moscou, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações sobre a agenda da presidenta. A presidenta Dilma Rousseff tem dois dias de agenda oficial aqui em Moscou. Nesta quinta-feira se encontra com o primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev. Já na sexta tem uma reunião de trabalho com o presidente russo Vladimir Putin no Kremlin, sede do governo da Rússia, onde também assina atos de cooperação e concede uma entrevista coletiva à imprensa. Ainda na sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff encerra um encontro com empresários dos dois países aqui na capital russa. Para empresários russos, a presidenta Dilma Rousseff vai pedir mais investimentos na economia brasileira, principalmente no setor energético e em obras ligadas à Copa do Mundo de 2014 e às Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Segundo o Banco Central, a Rússia investiu na economia brasileira entre 2007 e 2009, 6 bilhões e 700 milhões de dólares. De Moscou, na Rússia, Paulo La Sálvia. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti